E desta vez eu não vou usar banana! Você não conseguiu ver nada, conseguiu? Nadinha. É só com flashbacks. Espero que essa caçada esteja sendo divertida. Agora você tem que voltar pro ponto de partida. É a nossa casa. Já volta. Finesse Ferro. No Disney XD. A hora é agora e os jogos vão começar. Assim são os jogos transformando o mundo. O prêmio é 325 mil dólares que serão doados a uma entidade beneficente. Estamos jogando pra transformar o mundo. 33 estrelas, 4 equipes e uma grande batalha pra chegar à final. O que você vai pegar? Não pega! Aqui no Disney XD. Jogos transformando o mundo. Hoje a sétima... It's hoping for the best. Agora, Tackett vai estar se olhando para a prisão. Nós encontramos que havia uma holda para o Senhor. Então, ela matou. Ela foi à casa, ela foi levada. Ela foi levada. E ela ficou. Isso... Isso. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.